Agora eu tô aqui pra conversar sobre esse assunto, gente, eu espero que a audiência vaza alturas nesse momento, porque todo mundo precisa ouvir o que a gente vai conversar a partir de agora aqui no programa. Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em cybercrimes, bem-vindo, tudo bem? Também a Flávia Cristino, que é pedagoga em tecnologia educacional, bem-vinda também, minha querida. Dr. Miguel Ângelo Boaratti, médico-psiquiatra da infância e adolescência, bem-vindo também. A gente já introduziu o assunto aqui, né, conversando com a atriz que tava ali colocando essa situação difícil que ela viveu, mas por sorte dela era um personagem, né, mas tantas pessoas vivem isso no mundo real. E isso parece uma doença que se instalou na sociedade e que a gente ainda tá um pouco perdido sobre como lidar, né, como fazer pra proteger essa infância, né, desses crimes, de tudo isso que acontece no mundo virtual também, mas também no mundo pessoal. E hoje, inclusive, é o Dia Nacional de Combate à Violência, né, contra as crianças. Então é muito pertinente que a gente fale sobre isso. Antes de mais nada, eu quero perguntar pro Dr. Luiz, como é que a gente consegue perceber esses números hoje? Porque parece que os números estão aumentando de denúncias, né, pedofilia, de crimes contra a infância, de crimes contra as crianças. O número de fato tá aumentando ou é o número de denúncias que a gente percebe que aumenta cada vez mais? Eu vejo que ambas. Primeiro, satisfação de voltar aqui. Obrigada, doutor. E parabenizar a Dani e também aos diretores dessa novela de enfrentarem um tema tão importante e pautar esse tema na sociedade. Sem dúvida. Então, diante desse tipo de iniciativa, a gente sabe que o tema hoje, ele é mais falado, né. Os crimes sexuais na história do direito penal, eles eram ocultados, eles eram, de alguma forma, sempre inibidos até de denunciar. A própria mulher hoje, ela é estimulada a denunciar. Então, há, de fato, uma diferença entre os registros que são levados à autoridade policial, que antes eram subnotificados, e a quantidade dos ilícitos. E por que a gente percebe que tem mais crimes sendo cometidos? Porque, principalmente, a internet uniu esses autores que praticam esses crimes praticados pelos pedófilos a esses jovens que são vulneráveis, são possíveis vítimas. E aí, sem dúvida nenhuma, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem lá um rol de crimes cometidos por pedófilo, no artigo 240 em diante. Então, registrar hoje uma cena pornográfica envolvendo uma criança, etc., já é crime. O armazenamento também. Então, a lei é rigorosa. Os autores, eu acredito, que estão mais conectados com esses jovens por causa das redes sociais. E também o número tem sido cada vez menos subnotificado. As pessoas têm coragem, estão sendo instruídas a procurar polícia e fazer justiça. Então, Flávia, existe um perfil desse abusador para a gente poder ficar mais esperto enquanto pais, enquanto educadores? Ou pode ser qualquer pessoa? O perfil específico, não, Regiane. A gente não pode traçar como um perfil, mas ele é um perfil que tem traços com problemas psiquiátricos, psicológicos, que envolve o perfil como um todo. Em relação à parte tecnológica, a gente não diz que existe, olha, ele vai fazer de tal forma. Porque, assim como um criminoso, ele está sempre pensando em formas de captar. Ele vai sempre ser uma pessoa que encanta. Porque, com certeza, não é à toa que move pessoas em função dele. E ele estuda isso, né? Ele encontra os meios de chegar nessa criança, nessa pessoa. Exatamente. É aí que eu acho que nós, como educadores, pais, uma sociedade como um todo, a gente tem que ficar muito atento com quem as nossas crianças e os nossos jovens estão conversando. É óbvio que você não vai vir com um perfil, claro, quero abusar. Ele vai ter toda uma negociação, ele vai encontrar esse jovem e essa criança de uma forma mais adequada, usando termos mais adequados. Sim. Inclusive até se escondendo por trás de uma identidade. Sempre que a gente fala em crimes, não tem como a gente não pensar no tamanho da monstruosidade que é isso, né? Mas quando a gente fala em crimes contra as crianças, pelo menos uma mãe de três, quando a gente tem filhos, a gente vê o tamanho que isso tem, né? E como isso muitas vezes pode definir a vida de uma pessoa, né? Vamos entrar um pouquinho no campo dos traumas, doutor Miguel, e tentar explicar um pouquinho o que pode... Eu imagino que a lista de traumas deve ser gigantesca, né? E das consequências que isso pode trazer para a vida do adolescente depois, para a vida do adulto, do jovem, do adulto, né? Mas como é que a gente pode elencar isso? Existe uma fase em que esse abuso acontece que ele é mais ou menos danoso ou ele vai ser danoso em qualquer momento? Eu acho que em qualquer momento ele vai ser danoso e vai também depender do nível de desenvolvimento que a criança tem, o tipo de exposição que ela teve, o tempo que ela teve. Às vezes, como foi bem colocado, o abuso não acontece com uma forma de violência inicial, ele vem com uma forma de contato, de proximidade. A gente sabe que os adolescentes, principalmente, mas também as crianças, têm uma necessidade muito grande de se relacionar, de serem conhecidos, de serem populares, de terem o afeto dos pares. E o abusador, ele sabe desse perfil, porque é essa forma que ele usa de isca para conseguir atrair. E quando você pega uma criança, por exemplo, tímida, ansiosa, um adolescente com traços depressivos, com baixa autoestima, e que ele começa a se relacionar com esse tipo de pessoa, e a hora que a situação começa a se configurar como uma situação de abuso, ele vai começar a sentir várias sensações diferentes, dentre a sedução, a apreciação por aquela situação, o medo, a culpa, é uma soma de fatores. E as consequências são muito desastrosas. Não só porque é uma coisa difícil, um adulto vivendo uma situação traumática já é difícil, mas o adolescente e a criança estão em desenvolvimento e a personalidade está se desenvolvendo. Então, isso vai ter impacto. Sem dúvida, né? E muitas vezes, incorrigível, né? É, eu diria que você vai precisar de muito trabalho depois para tentar sanar alguns desses danos. Mas, quanto mais precoce, mais grave é. Tá. No caso dessa violência pessoal, daqui a pouco a gente entra na cyberviolência também, mas os dados mostram que, normalmente, essa pessoa é muito mais próxima da criança ou da família do que um desconhecido, doutor? Bom, nós percebemos que a violência doméstica é uma realidade. Então, tirando a parte da internet, nós vimos até a evolução com as questões da Lei Maria da Penha, que mesmo protegendo a mulher, é de fato um reconhecimento que existe violência doméstica. Nós temos dados que assustam, dizendo que o padrasto pode cometer um estupro com a sua enteada e tantos outros casos que são, claro, absurdos. Então, a violência pode estar em casa e ela é mais danosa, acredito, que é mais difícil se identificar, é mais difícil de ter denúncia, é mais difícil dessa vítima falar. E muitas vezes a criança é desacreditada, né? Por mais que ela faça a denúncia, né? Exato. Aí você coloca, às vezes, até em cheque a verdade dessa informação. Mas eu me preocupo muito quando se inserem essas crianças no mundo virtual. Eu acredito que a possibilidade de um perfil falso e aí esse criminoso se passar por um jovem também, ou por uma jovem, isso é tão fácil de se manipular a informação, enganar essa vítima, que se ela está sendo abusada ou ela é vítima de alguém muito perto, uma hora ou outra isso pode vir à tona. Agora, às vezes, esta criança, ao ser enganada na internet, ela nem sabe que está sendo vítima. Porque ela está enviando os nudes, ela está trocando ali um conteúdo sexual com o maior pedófilo, só que ela não sabe, ela acha que é um namoradinho da idade dela ou acha que é uma namorada da sua idade. Então, esta forma de você trazer uma alteração de identidade na internet, não só é problemático, porque a vítima não sabe que está sendo vítima, mas também na identificação. É muito mais fácil você prender um pai pedófilo do que um criminoso que está na internet e é pedófilo. É, e aí quando a gente entra nesse assunto, porque tentar proteger a criança no mundo real me parece um pouco mais factível, muito mais fácil e provável de você conseguir, porque você está ali, está atento, está sabendo das pessoas que estão convivendo. Agora, quando a gente amplia esse universo para o mundo inteiro, que é essa porta que a gente tem de entrada através da internet, e entrega um telefone, um celular, ou deixa a criança no computador jogando, achando que ela está super segura dentro do quarto, a gente está vendo que o quarto hoje pode ter se tornado o lugar mais perigoso para essa criança estar, né? E aí as consequências disso também podem ser desastrosas. Isso para qualquer idade, né, Flávia? Exatamente. Eu gosto muito da analogia, quando a gente pensa na internet, como a grande rua digital que corta o planeta todo. Nós não deixamos os nossos filhos numa rua sem ter o monitoramento. Eu não falo para ele, olha, vai no centro da sua cidade, compra o que você quer com esse cartão e volte para casa. Eu sempre, pode ser a idade que for, eu tenho certeza que mesmo que seus filhos sejam maiores de 18 anos, você vai sempre pedir para que ele fale onde ele está, com quem ele está e quais são as informações, o que ele vai comprar, o que ele vai fazer naquele local. A gente na internet, a gente acha que o fato dele estar em casa fisicamente, ele está seguro, mas a gente não sabe nem o princípio básico, que é o e-mail que ele usa. Se alguém entrar hoje na sua casa e perguntar, como que é o nome do seu filho na internet? Será que todos nós sabemos? Então é uma reflexão que eu faço, porque a gente tem uma crença de que eles são nativos digitais. Hoje a gente não fala mais como uma educadora que estuda sobre isso, a gente não fala mais que eles são nativos digitais, eles são inocentes digitais. Exatamente. E é o nosso papel como pai hoje, orientar essas crianças que continuam sendo inocentes. Eles não conseguem ver a maldade, se é difícil fisicamente, imagina num perfil que eu estou olhando a foto. Nós temos uma certa malícia quando você olha, e mesmo assim a gente se engana com uma desinformação, com um conteúdo que ele é divulgado em ampla quantidade na internet. Imagina eles que continuam sendo os inocentes. Então vamos sempre fazer essa analogia com o nosso mundo. Então dentro dessa grande rua, o que acontece? Uma coisa básica que acontece em escola higiênica, a gente percebe. Eu sabia o e-mail, eu sabia a senha do meu amigo, porque escola quando eles são pequenos, a gente usa uma senha parecida e tal. E eu entrei e mandei uma mensagem, coisa boba. Falei assim, se você estivesse andando numa rua, uma casa estiver aberta, com uma porta aberta, você tem o direito de ir lá, mexer no que você quiser, e deixar do jeito que for? Não, lógico que não. Então, num e-mail, numa situação como essa, também não. Então a gente precisa ter essas analogias com a vida real. Eu acho que fica um pouco mais simples da gente entender como isso funciona e como a gente consegue monitorar. Primeira coisa, saber quem é o meu filho dentro dessa rede. Como o meu filho está se apresentando dentro dessa rua. Ele está andando, ele está se apresentando. Caiu um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente vê a criança se comportando de uma forma diferente. Vamos voltar lá atrás. Ai, meu filho, é tão diferente quando está fora de casa, né? Ele, quando está na casa dos amigos, ele se comporta de um jeito, quando está em casa, ele se comporta de outro. E isso pode ter agora uma terceira interface, né? Que é justamente essa pessoa, como ela se comporta dentro do mundo digital. Então é muito importante também que a gente conheça quem é esse nosso filho também no mundo virtual, né, doutor? Exatamente, porque a criança, na hora que ela entra no mundo digital, ela começa a construir também uma personalidade digital. É como se ela fizesse um avatar dela mesma. Ela vai construindo características, aquilo que ela não tem coragem de falar. Pessoalmente ela consegue falar com um certo perfil. E muitas vezes essas duas personalidades crescem juntas. É muito interessante quando você vê uma criança, às vezes, fechada, quietinha num canto e que, quando vai pra rede, ela se sente poderosa. Me lembrou muito o filme Mágico de Oz, né? Que no final você vê que era um homem pequenininho, aquele homem grandão. E eu gosto muito das analogias porque ajuda os pais a entenderem. Então a mesma coisa que a gente fala da analogia da rua, fala da analogia do carro. O carro é bom, o carro é maravilhoso, mas o carro, se você dirige embriagado, você vai cometer acidente, você precisa ter uma certa idade, você precisa ter habilitação. A criança recebe o celular sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de instrução de uso e sem nenhum tipo de controle. Aí ela passa anos usando do jeito que ela quer e depois, quando entra na adolescência, começa toda uma discussão, briga e brigas graves. Sim, e a criança já está apresentando, o adolescente já está apresentando problemas com relação a esse excesso também. Porque não teve aquela introdução cuidadosa. A introdução da internet, do aparelho, precisa ser feita de uma forma planejada. E muitas vezes, como você falou, né, Flávia, os pais acabam usando dessa, podemos chamar de desculpa, ah, eles já nasceram nessa era, eles já sabem o que fazer. Não, eles não sabem, eles precisam aprender, assim como a gente. Se a gente está com um problema com isso aqui, se a gente está se viciando facilmente, um telefone é praticamente uma extensão da mão, ele vive na mão o tempo todo, a gente já está se viciando com essa facilidade. Imagina as crianças, né, que não está tudo pronto ainda aqui, que ainda está em desenvolvimento, vocês podem falar isso muito melhor do que eu aqui, né. Existe uma questão que a criança ainda está tendo essa ideia de consequência, ainda não tem noção do que está ali, de quais são os perigos, isso tudo tem que ser trabalhado. Agora, dentro do campo da lei, um pai, uma mãe, que simplesmente deixa essa criança à vontade com a internet, sem limite, sem nenhum tipo de controle parental, pode ser responsabilizado de alguma forma hoje? Ou a lei ainda precisa evoluir nesse sentido? Porque eu acho que a lei devia colocar como abandono de incapaz, quando você deixa uma criança completamente solta dentro do mundo digital. O direito, ele responsabiliza as pessoas por ações ou omissões. No direito penal, é muito difícil você ter a modalidade do crime por omissão. Você sempre persegue aquele autor que, por dólar, por vontade inequívoca, quis cometer um ato ilícito, seja um estupro virtual, seja um assédio. Hoje, nós temos várias modalidades contra a criança de crimes sexuais. Então, é muito difícil você responsabilizar os pais. Eu acho que a gente não precisa responsabilizar esses pais na esfera penal ou na esfera judicial. Esses pais já arcarão, se a sua filha ou seu filho forem vítimas de um desses criminosos, arcarão com o ônus de terem sido, de alguma forma, omissos ou não observarem aquela evolução desse seu filho na internet e que, por causa disso, ele foi vítima. Eu acho que esse ônus já é tão gravoso a uma família que a gente não precisa nem punir criminalmente esses pais. Diferente se o pai está envolvido na atividade ilícita, se o pai, de alguma forma, estimula o criminoso, cria esses perfis e fala, filha, coloque-se, publique o seu nude, este pai e esta mãe, sim, serão responsabilizados. Agora, pela omissão, eu entendo que dificilmente nós teremos responsabilidade penal, mas, com certeza, uma responsabilidade psicológica muito gravosa. Isso, sem dúvida nenhuma, mas eu não sei, eu penso que a ampliação dessa responsabilização é interessante da gente conversar, como é tudo muito novo, né? É um assunto novo para a sociedade, a gente precisa abrir os olhos de todas as formas. Essa consequência, muitas vezes, ela escapa e ela vai ampliar o âmbito do particular, daquele núcleo familiar, quando a gente vê, por exemplo, situações como aconteceram nas escolas nos últimos tempos agora, né? Então, a criança estando exposta a esses desafios, a essa maldade, a essa violência, ela, muitas vezes, é instigada a fazer uma coisa que ela jamais faria se ela não fosse provocada, né? E se ela não tivesse com livre acesso a todas essas demandas que estão colocando hoje na internet. Então, esses ataques que foram fomentados na Deep Web e tudo mais, então, isso acaba tendo um prejuízo para toda a sociedade, né? Então, a gente precisa realmente olhar com tudo isso. E eu acho que, falando assim do campo das consequências, para que os pais realmente acordem, para que os educadores, as escolas, como a gente estava falando há pouco tempo, né, Flávia? Para a educação digital, dos riscos e consequências, eu acho que é um dos caminhos. O que você pensa, doutor Miguel? Porque falar o que pode acontecer com o seu filho, ninguém quer o pior para o filho, a gente quer o melhor, né? Sim, eu acho que voluntariamente, tirando os casos de pais visivelmente portadores de algum tipo de transtorno de personalidade, mas pensando nos pais típicos, eles não querem, não é uma coisa planejada. Mas houve uma mudança muito grande no padrão da parentalidade. Hoje você vê uma quantidade muito grande de pais com um perfil mais negligente, mais permissivo, ou às vezes tem aquele que quer voltar para o padrão mais punitivo, porque cuidar de uma criança, ensiná-la no dia a dia é muito trabalhoso, são muitos detalhes que você precisa ficar atento. De fato. E você precisa dividir o trabalho. Não dá para a mãe ou o pai, ou somente um dos dois, você precisa ter uma parceria do casal parental que está lá junto, lidando com todos os desafios. Eu sempre procuro conversar sobre isso, sobre a necessidade dos adultos se revisitarem, reavaliarem a forma que eles foram educados e trazer para o mundo atual, porque não adianta você utilizar aquele modelo hoje, não vai funcionar, mas você não pode deixar a criança se criar sozinha. Essa ideia de a criança já sabe lidar com a internet, é como você dizer que o adolescente sabe que precisa usar preservativo. A gente sabe que o índice de AIDS é muito maior entre adolescentes, por quê? Porque ele não sabe usar. É uma coisa que a gente precisa ensinar e a cada geração tudo vai ter que ser ensinado de novo. Então é importante fazer um trabalho com os adultos. Eu sempre falo da importância de você cuidar de quem está cuidando. E os pais estão sendo muito negligenciados também. Às vezes a escola vem, chama os pais, fica irritado, às vezes o terapeuta chama, fala, poxa, que pai negligente. Às vezes não é por culpa, às vezes é por um modelo que ele aprendeu que a coisa aconteceria desse jeito. Então é importante olhar também para novas formas de lidar com o mundo atual. E a gente percebe que os pais estão um pouco perdidos também em muitas questões. A gente realmente precisa desse colo, precisa dessa ajuda. Então, entrando nesse assunto de como, quais são esses caminhos para a gente proteger os filhos da internet, existem hoje, imagina, uma infinidade de aplicativos e de formas, de recursos digitais, para que esses pais consigam fazer esse controle. Mas a gente estava conversando antes, né, Flávia, sobre essa questão da identidade. Conhecer qual é o e-mail do seu filho, porque a partir daí é com um e-mail que ele vai se inscrever e entrar em todos os outros sistemas que estão ali na rede, as redes sociais e tudo mais, né? É, assim, falando um pouco de tecnologia, a gente tem milhares de aplicativos que vão nos ajudar a ter esse controle parental. Mas, antes de falar de aplicativo, é importante a gente falar, antes de falar de tecnologia, da educação. Então, a gente, tendo um e-mail, porque todos eles são vinculados a esse e-mail, os próprios dispositivos já vêm com controles parentais. Então, a gente consegue já unir o meu e-mail, que é o meu e-mail pessoal, com quem faz parte daquela minha família. Tanto no Android, como no iOS, em todos os dispositivos, a gente tem essa ferramenta, essa camada de proteção, que a gente vai lá no configurações, busca, encontramos ali a pauta e o que que eles vão falar, tá? Então, o que que a gente vai colocar dentro dos aplicativos e como a gente vai cadastrar. Automaticamente, eles vão passando e vão ensinando a gente. Mas, todos eles são as questões dos controles parentais. Se você quer uma melhoria de usabilidade, aí você pode escolher um aplicativo, mas a maioria deles tem a localização, ele tem, você consegue preservar o tempo, né? A gente consegue ali, ó, a gente escolhe, até coloquei uma, um dos inícios da tela. Então, ele já vai conversando com você, né? Então, isso aqui é dentro do Google. Isso. Esse é do Android, você pode fazer a configuração do controle dos pais. Ele chama, o Android ele vai chamar esse Family Link, vai baixar o Family Link, que é essa ferramenta, né, que a gente tem. E você pode supervisionar remotamente. Ali eu coloco o tempo de uso, sempre vinculado ao e-mail. Tá. Onde o meu filho está, com quem que eu quero, qual que é o aplicativo que eu quero que ele use e como que ele faz. A mesma forma de configurar tem nos dois tipos de dispositivos. Tá, sempre você encontra, então você tem a restrição de conteúdo, a configuração da conta, ali a gente coloca o login, e os dispositivos, eu consigo até apitar o celular do meu filho. Isso eu não preciso comprar, o próprio dispositivo já vem. Assim como os dispositivos já tem controles parentais, as redes sociais também tem. Eu tenho o Facebook, que é uma rede muito usada por nós, mais adultos, né, os jovens, eles nem usam o Facebook. Meu Facebook já é fora de moda. Já é fora de moda, nem o Instagram mais. Agora só o TikTok. É nós que usamos. É o Facebook que está junto lá do Orkut, né? Sim, o Facebook é coisa antiga. A gente fala que tem o Facebook, você fala, ai, já tá antigo. Mais de 50 anos. Exato, olha, tá por ali. E eles usam muito o YouTube Shorts, né, ele é uma ferramenta que é muito potente também, né, de comunicação. E uma outra coisa também, fala assim, ó, a gente se preocupa com aquilo que sai, né, nas mídias, que são os nomes mais comuns, que são as que nós conhecemos, o problema está naqueles jogos, que eu entro num jogo e eu converso com o mundo todo. Que são disfarçados de uma coisa menos perigosa, né? Eu converso com o mundo inteiro, eu tenho gente da China, um simples jogo que é o Fortnite, é um dos jogos que eles adoram. Não é questão da violência que me preocupa dentro de um jogo desse, da arma que eles escolham. Também, né, mas virou uma coisa menor diante do que tem. Sim, mas isso sempre existiu, né, gente? Se a gente pensar, o uso, o menino gosta de brincar de arma, né? Então a gente tem, a menina, a gente se encanta, parece uma coisa que chama atenção, é óbvio que o jogo também vai ter isso. Mas o mais preocupante hoje é esse acesso desse perfil construído nos jogos e como eles lidam com isso dentro daquela rede, o quanto, como que eles falam, o como que eles interagem e é o mundo todo, porque eu não sei ali com quem os meus três ali estão jogando simultaneamente, a gente erroneamente, a gente acha. Que é todo mundo da mesma idade. E ele é todo da mesma idade, que eles conhecem todo mundo e que eles estão sós, né? A gente tem aquele sentimento, sabe, de pena, ah, eles são tão sozinhos. Tadinhos, eles não têm o que fazer. Gente, eles são muito mais conectados. Muito mais criativos que a gente, inclusive, para achar o que fazer. Eles conversam com todos, aquilo que a escola está pensando, ah, eu vou fazer uma conversa com uma escola longe. O seu aluno já faz isso naturalmente, todos eles dentro de casa. Então, existem tantos aplicativos, né, como a gente, a gente pode, inclusive, marcar um assunto só para falar sobre isso, que tem muitas, né, opções para dar esse caminho, porque eu acho que essa educação precisa acontecer também, e a gente também é parte disso, né, estando aqui com um canal para poder ampliar isso. É custódio que fala? Custódio Family? Custódio já é um aplicativo que, ele é um aplicativo pago, né, você tem uma versão gratuita. Ele vê muito a questão do usuário, então, para os pais, e chegam alertas. Então, eu quero uma usabilidade melhor, eu quero, então você tem esse upgrade. Google Family Link, que é esse que você estava mostrando, e o Free Facebook Monitoring, assim que fala. Isso, eles são ferramentas que estão dentro da própria ferramenta, esse do Facebook especificamente. É um monitoramento do Facebook, como eu disse, o Facebook é o menos, que a gente não precisaria se preocupar, mas para começar, o próprio aplicativo, configurações, controles parentais, já vincula esses e-mails, já ajuda muito. E você já consegue ter muito domínio de tempo, aplicativo baixado, usabilidade, até de caminhada e localização do seu filho. Agora, rapidinho, para a gente finalizar, acho que é interessante a gente falar, muitas pais falam, ah, mas a criança precisa ter uma certa privacidade e tudo mais. Vamos entrar nesse assunto rapidinho para falar sobre essa privacidade assistida, que eu imagino que é super importante que essa criança tenha, e também de alguns sintomas, o que a gente pode perceber que a criança está apresentando de estranho, que pode ser um primeiro alerta para saber que está acontecendo alguma coisa no mundo virtual com o seu filho. O que precisa ser diferenciado, uma coisa é a privacidade, a necessidade, a privacidade e outra falta de controle e de cuidado. Uma criança, um adolescente, ele está sob o controle dos pais e ele precisa ser realizado, até para que ela possa amadurecer durante esse período e saber se cuidar. Se isso não for feito, a criança não vai aprender a se cuidar, ela vai achar que está tudo bem. Então, é necessário ter essa justa medida. Então, por exemplo, você precisa conhecer aonde o seu filho está, não só na rede, mas em qualquer lugar com quem ele se relaciona, saber como que ele está se portando em diferentes settings. Às vezes os pais não vão nem na reunião da escola, isso é um problema muito grave. Em relação aos sintomas, toda mudança de comportamento súbita precisa ser um alerta. Então, a criança que está muito bem, de repente, começa a se ir mal na escola, começa a se isolar, começa a ficar irritada, começa a ficar agressiva, ou começa a ter uma mudança de comportamento mais sexualizado. São várias pistas. Feridas, aparecendo no mundo. Feridas, automutilação é um dos comportamentos mais fortemente associados à situação de estresse. Alteração do sono, do apetite, sintomas ansiosos. A mudança, ela é um ponto para alerta. Mas mesmo aquela criança que não tem uma mudança tão abrupta, que está mais quieta, é para ficar atento. A gente vai ver algum sinal. Por isso que os pais precisam estar atentos a como o filho se comporta, como o filho é, como o filho está. E procurar ajuda, sem dúvida nenhuma, imediatamente. Agora, os canais de denúncia, doutor, para a gente finalizar esse assunto, se a gente descobrir qualquer coisa, conseguir monitorar, o que a gente faz? Printa a tela, pega o endereço digital da pessoa, se a gente perceber qualquer coisa, como é que a gente consegue se munir de provas, e o que a gente tem que fazer? Tudo que acontece na internet, ele deixa um registro. Então, a primeira coisa, não existe impunidade. Isso a gente fala para os autores também. Saibam que mesmo com essa coragem que muitos pedófilos conseguem ter, acometeram o ilícito por maneira virtual e não fariam, talvez, fisicamente, eles, de alguma forma, são rastreáveis e são localizáveis. Esses indivíduos, de alguma forma, é possível desvendar a autoria. Então, não há impunidade na internet. Diante desse cenário, a polícia, quem for investigar aqui no fato, na maior buscação, a polícia civil, e há a questão de polícia federal, o Ministério Público mesmo, a gente tem um procedimento investigatório criminal, o famoso PIC, eles podem, eles precisam dos elementos, das provas, para começar essa investigação e encontrar esses indivíduos, para que eles sofrem as penas, por exemplo, do estupro virtual, para chegar a 10 anos de prisão. A pena é gravosa. Então, os pais e esse próprio adolescente podem colaborar. Tudo que ele tiver de comunicação, se foi feito algum pagamento, se foi enviado alguma foto, as redes sociais utilizadas, todas essas redes têm monitoramento de acesso, vale dizer, sempre que você entra em um desses APPs, você tem o registro de IP, de conexão. Então, tudo que tiver de prova, printa, guarda, isso depois pode ser até registrado com ata notarial, de forma mais formal, mas já vale, já serve para que se inicie uma investigação e que tenha IP suficiente para encontrar o autor. Então, precisa denunciar, precisa estar próximo dos pais, é um crescimento assistido, não é livre, e as redes sociais, sem dúvida nenhuma, são um cenário de absoluta felicidade na utilização desses jovens, os games, mas a interação humana ali existe, e existe o fato criminoso se passando por essas crianças. Então, o monitoramento é importante, com controle parental, consumir o conteúdo e, se houver qualquer tipo de indício de ilícito, trazer esse indivíduo para os especialistas, seja uma análise de um médico, para ver se de fato há alguma coisa, e também a coleta de provas para levar para a polícia. Tá certo, gente, é isso. A gente tem bastante lição de casa para fazer, viu, pais? A gente tem muito que se auto-educar ainda, né, em cima desse assunto, sem dúvida nenhuma, e abrir os olhos, olhar para essa criança de fato, né, ver essa criança, prestar atenção no comportamento dela, é muito importante estar quanto mais junto, abrindo canais de conversa, né, para que essa confiança cresça cada vez mais, né, e a gente possa falar dos mais variados assuntos, é super importante. Gente, estão super convidados a voltar, porque esse assunto não se esgota nunca, né? Acho que a gente está só começando, engatinhando, inclusive, por isso eu vou deixar aqui o espaço muito aberto para vocês voltarem e a gente continuar o papo, tá bom? Então, doutor Luiz Augusto Durso, advogado especialista em cybercrimes, você vai fazer contato através do arroba Luiz Augusto Durso, tudo junto, né, Luiz com S, tá bom? Com Z, com Z. Ah, com Z? Desculpa, estava errado aqui. Então, Luiz Augusto Durso com Z, tá bom, gente? E aí a Flávia Cristino, que é pedagoga em tecnologia educacional, obrigada pela presença também, é arroba foreducation.edtech edtech foreducation.edtech tá? O Demudo, obrigada mais uma vez. E o doutor Miguel Ângelo Boaratti, que é médico-psiquiatra da infância e adolescência, arroba drmiguelboaratti, é isso? Isso. Meu querido, obrigada também pela presença de todos aqui, viu? Até a próxima. Muito obrigada, viu, Eugênia? Intervalo bem rapidinho, a gente já vai voltar com aquele bolo ali, olha. Estão convidados a ficar para comer bolo também. A gente volta em dois minutinhos, até já. Tchau, tchau.